Olá pessoal, vamos me acompanhar em mais uma produção de um jogo de banheiro à pronta entrega. Então gente, esse daqui vai ser o nosso jogo de banheiro número 6, tá? Eu espero aí acertar nas cores, esse então será um vlog de produção, mas todas as informações eu vou deixar durante o vídeo, aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar a videoaula pra você que quer fazer um jogo igual a esse, confeccionar, ou então mandar ele aí pra sua crocheteira preferida. Pra você que quer adquirir aqui essa peça confeccionada por mim, vou deixar também os meus dados, meu WhatsApp aí de vendas, tá? Tudo certinho. E se você quer adquirir os materiais que eu utilizo aqui, eu também deixo todas as informações. Vou passar o meu valor de venda, vou passar aí quanto que as pessoas costumam vender essa peça, dependendo a região. E pra você que quer confeccionar, eu vou utilizar apenas duas cores aqui, e eu vou pesar separado pra ficar mais fácil aí pra você. Peço por favor que vocês aproveitem a vinheta, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho no modo todos, e deixe o like pra sim o YouTube notificar, né? Mandar o meu canal aí pra mais pessoas, isso ajuda muito aqui no meu trabalho. Se durante o vídeo aparecer alguns comerciais, e vocês puderem assistir pelo menos um sem pular, isso ajuda muito aqui no meu trabalho na monetização. Tudo bem? Caso queira deixarem um comentário quando o jogo vier pronto, se vocês gostaram ou não dessa combinação, ou já deixa logo de cara um coração emoji. Pra não esquecer, eu agradeço muito, e no final do vídeo, se puderem compartilhar, melhor ainda. Então, chega de falação, Érica, e bora para o vídeo. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Érica, e desde já quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo, desde o começo, ou que foram chegando conforme a caminhada, e muitos lindonas e lindões, né? Artesãs e artesões estão chegando por aqui, eu tô muito feliz, todo dia chega gente nova, e eu agradeço que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, tá? Tá um pouquinho escuro aqui gente, porque tá nublado, né, o inverno chegou por aí, aquele arzinho de outono, de inverno, mas enfim, tá um pouquinho nublado aqui na minha cidade hoje, choveu um pouquinho, mas quando eu trouxer, mas mesmo assim gente, tá pegando certinho aí as cores, tá? Gente, se vocês não pularem, eu passei algumas informações ali no começo, clica aqui no título, abre toda a descrição, mas pra vocês localizarem todas as informações mais fácil, eu deixo no primeiro comentário fixado, então assim que você comentar aí qualquer coisa pra mim, referente ao jogo, o meu comentário é o primeiro, e aí você lê lá o que tá escrito, é só clicar, beleza? Vou deixar a videoaula, os contatos, tudo certinho. Já tenho aqui, pessoal, vou fazer, tá? Um jogo de banheiro de três peças, é o jogo de banheiro Tati, tá? Que é o nosso espiral, única videoaula de espiral aqui do canal até o momento, estou gravando em julho, tá? De 2024. Então, é o nosso tapete espiral com o bico arcos. Eu amo essa florzinha, vou deixar separado a videoaula dela, dá pra colocar ela em qualquer trabalho, gente. Ela é bem rapidinha, fácil de fazer, econômica, e dá um charme, né, um tamanho maior a sua peça. E como vocês podem notar, quando eu trouxer o tapetinho pronto, eu mostro. Eu gosto sempre de mostrar ela assim, gente, porque ela é bem rasteirinha. Então, muitos clientes, né, não gostam de flores altas, e essa daqui realmente fica bem baixinha. Assim que eu trouxer as peças prontas, eu trago certinho quanto que pesou as flores, a parte em verde, a parte dos barbantes também, beleza? Os materiais que eu vou utilizar, gente, é barbante fio número 6 com a agulha número 4. A gente tá tendo uma sequência de vídeos aqui no canal, tá? Tanto pra você, crocheteira, que já trabalha com crochê há um bom tempo, como pra você que tá iniciando agora, tá? Então, tudo que dá certo pra mim, o que não dá certo nesses sete anos vendendo crochê, crochê pra todo o Brasil, eu sempre tô passando por aqui. Já dei dicas de agulha, do que ter de material. Então, bora lá maratonar aí o canal. Não quer voltar muito pra trás? Pega aí do jogo número 1 e vem pra cá, que todos eles é um emendando no outro aí, tá? Gente, esse daqui, se eu não me engano, é o Tom Caramelo, deixa eu ver. É o Tom Caramelo, gente, ou Camursa, tá? Lá da FFA Barbantes. Qualquer coisa, tira o print, manda lá pra Fran. Vou deixar o número aí na tela, fala, Fran, eu gostaria daquela cor que eu vi no canal da Érica. Qual é? Eu acho que é o Caramelo, tá, pessoal? Então, manda mensagem nesse número que tá aparecendo aí na tela, que todos os dias do ano tem promoção, tá? Se vocês puderem dizer que viu aqui no canal da Érica, eu agradeço muito. Não precisa de CNPJ pra comprar. São barbantes direto da fábrica, sim, gente, são muito macios. As cores são vivas, tá? Barbante realmente de qualidade. Já faz quase um ano que eu estou trabalhando com essa marca. E aqui, gente, eu peguei o beterraba. Confesso que eu não queria abrir esse cone, não. Mas eu vou abrir porque eu sei que ele vai ficar maravilhoso aqui nesse jogo. Eu resolvi fazer ele com duas cores apenas, tá? Então, gente, eu vou trabalhar por aqui com apenas duas cores nesse jogo e não vai ter o tom cru, tá? Eu vou manter aqui um tomzinho mais escuro. Pra quem não gosta de tapetes muito claros, né? Tem regiões que não gostam porque o cru acaba sujando mais facilmente. Mas eu queria um tomzinho que não fosse areia ou bege linha. Eu queria um tomzinho mais escuro. E eu acho que vai ficar legal esse daqui porque esse tom aqui é bem escurinho, né? Esse daqui, gente, é o buquê da Barroco, tá? O buquê da Barroco e o verde folha. Utilizo aqui nessas flores a pérola número 6. Assim que eu trouxer esse joguinho pronto, eu mostro pra vocês qual etiqueta que eu coloquei, tá? Lembrando que as pérolas, agulhas, tesouras, tudo que eu utilizo aqui em embalagens, vocês encontram na lista de produtos baratos da Shopee. Agora eu vou lá produzir, caprichar aqui pra não esquecer de pesar nada. E já volto aqui com vocês com o resultado pronto. Voltando aqui, pessoal, com o resultado final do jogo. Vou passar certinho o quanto sobrou aqui de material e as formas aqui para trabalhar, a minha opinião, né? Referente às pérolas e etiqueta também eu vou mostrar junto com vocês. Amei o resultado. Não sei, na verdade, se combinou. Espera aí a opinião de vocês, tá? Se vocês acharam que combinou ou não. Esse tom de flor, não é que ele é difícil de combinar. Tivesse jogado aqui um lilás, um cinza, um cinza seria bom também, combinação de cinza. Combinação de cinza, rosa e beterraba ia ficar bonito também. Eu vou trazer ainda pra vocês, mas seria o rosa também nas flores, tá? Mas em breve eu trago. E também lilás, roxo, não sei se esse tom buquê combinou com beterraba, tá? Mas eu vou trazer também, gente, quanto que eu gastei de material. Vou trazer outros jogos nessa pegada aqui de duas cores também. E sobrou bastante, eu não pesei. Vou descobrir aqui junto com vocês quanto que eu gastei do beterraba, tá? E pra quem quiser fazer esse modelinho, lembrando, deixa a videoaula aí abaixo. E vou deixar na tela, gente. Eu gostei bastante da opinião de vocês no vídeo que eu trouxe aí o jogo rosa com cinza. Gostei bastante da opinião e sim, eu vou deixar o que eu gastei aqui na tela, tá? Porém, na hora de trazer o peso, eu vou falar de uma forma mais resumida, porque eu não vou ficar falando. Então, vai ficar mais fácil pra quem quiser tirar o print aí pra guardar ou tirar a foto da TV, beleza? Então, vamos lá, gente. Tô aqui já com todas as anotações. E vamos pesar quanto que ficou esse jogo e quanto sobrou, né, na verdade, de material. Esse daqui, ele já estava usado, sobrou bastante nele ainda, tá? E esse daqui, sim, ele tava fechado. Lembrando que o bico desse modelo que eu tô fazendo, ele é um biquinho bem fechadinho, tá? Não é dos mais econômicos, mas também não é tão gastão. Então, vamos ver quanto que sobrou dele. Olha, gente, 583 gramas. Os cones ali do meio, alguns ficam em torno de 38 a 50 gramas. Então, sim, sobrou um pouquinho mais de meio quilo aqui. Então, meio quilo dá pra mim fazer o jogo aqui. Aliás, esse meio quilo daria pra fazer um outro jogo da mesma forma que eu fiz nesse. E a parte de dentro, né, com certeza gasta menos. Porque, olha, tem 563 gramas, então tem um pouco mais de meio quilo, porém, ele já estava usado. Então, vamos ver aqui, gente. Já vamos aproveitar e pesar tudo aqui pra vocês verem. Esse daqui, esse daqui, gente, é a tampa do vaso. A minha tampa do vaso ficou com 272 gramas. O tapete pé do vaso, 271 gramas. E o nosso tapete com três flores, ficou com 319 gramas. E olha só, gente, que coisinha mais linda. Já vou começar abrindo aqui com vocês. Coloquei a capa aqui, gente, tampa do vaso. Vou começar a mostrar pro Urela. E peguei a dica aqui do crochê da Gio. Olha só. Então, a Gio sempre coloca, né, na tampinha. Só que eu fiz uma outra coisa, né? Eu não fui lá buscar uma tapuézinha. Eu coloquei o outro tapetinho aqui de baixo. Só pra ficar um pouquinho mais alto. Mas olha só como que fica ajeitadinha. Essa tampa aqui, gente, ela serve pra várias tampas de vaso, tá? Olha só que linda que ficou. Como que eu fiz ela? Eu fiz ela aqui com nove carreiras entre a flor e a carreira fechada do bico. Os tapetes, eu peguei todos esses com padrão e tá dando certo, tá? Claro que depende do nosso dia, da nossa tensão de ponto, da agulha que a gente tá utilizando. Como eu mostrei ali no início, todos esses jogos eu estou fazendo com essa agulha aqui, número 4. Mas como eu mencionei lá nos primeiros vídeos, essa agulhinha aqui, número 4, opa, ela deixa o meu ponto como a 3,5 de outras marcas, tá? Então, se eu pegar aquela 3,5 vermelha que eu uso sempre, vai dar o mesmo resultado dessa daqui, tá? Então, agulhas aí varia de marca pra marca, de tensão de ponto pra tensão de ponto e de material também pra material. Então, tá dando certo aqui, eu tô trabalhando com... Claro que eu ainda tenho outras marcas por aqui, mas o que tá reinando é FFA Barbados. E as medidas tá ficando tudo a mesma coisa, por enquanto. Só se der ali uma diferencinha de um centímetro no máximo, mas tá dando certo. E vocês podem notar aqui pela tampa do vaso, gente, que mesmo com a agulha número 4, meu ponto não tá ficando aberto, ó. Ele fica assim, bem fechadinho, olha só. E quando for lavar, os pontos vão inchar e vão fechar mais ainda, olha só, gente. Ah, detalhe aqui nas flores, vocês vão ver na tampa mesmo. Na flor aqui, eu até teria pérolas, né, como eu mostrei no início desse vlog, da cor da flor. Mas, são raras vezes que eu coloco no jogo amarelo. Eu coloquei a amarela, mas eu gosto muito da pérola branca. Pra todas as flores, eu gosto muito da pérola branca ou da cor perolada. E no caso desse jogo aqui, opa, no caso desse jogo aqui, que é uma cor mais escura, eu achei que a pérola branca, ela deu um ponto ali de luz pro tapete. Eu tive essa impressão. Eu coloquei a cor, a pérola, mais ou menos da cor da flor aqui, ela deu uma sumida, eu não gostei. E assim, eu achei que ficou um ponto de luz, eu gostei bastante. Então, gente, deixa eu mostrar como ficou aqui do lado de dentro. Olha só! Então, agora, definitivamente, eu parei de mexer nessa tampa. Então, quem vem acompanhando aqui o canal, eu achei o ponto, tá? São nove carreiras ao todo mesmo. E aqui, gente, eu peguei o exemplo, né, da tampa de vaso da Ítela. Que é que ela sobe com dois pontos altos e é que ela dá esse contorno com picôs. Aqui, gente, eu fiz com 39 correntinhas, tá? Vou desamarrar agora pra mostrar um pouquinho melhor. E eu gostei dessa forma aqui. Então, eu vou continuar só aqui mesmo. Eu não vou fazer os dois pontos altos. Eu vou continuar com um ponto alto, uma correntinha. Mas aqui, eu achei que ficou melhor essa parte aqui das correntinhas, eu fazendo esse contorno. Então, amei aí a dica da Ítela. A Ítela tá sempre aqui nos vídeos. Beijão! Eu não tava gostando do resultado do jeito que eu tava fazendo as tampas. O jeito que... Porque, por exemplo, eu vinha fazendo, vai, vem, vai, vem. Na hora que chegava em uma ponta, eu fazia, dependendo a tampa, eu fazia 35 correntinhas. Ó, vai dica aí pra quem não tá entendendo o que eu tô falando. Pelo menos, eu descobri esses dias, gente. Então, eu ia e vinha, ia e vinha. E na hora que chegava em qualquer um dos dois lados, eu fazia 35 a 40 correntinhas e cortava. Aí, eu vinha do outro lado, né? Que seja qualquer um dos lados. Amarrava e fazia a mesma quantidade de correntinhas. E aí, cortava e dava um nó. E, às vezes, aí, tudo bem. Quando eu fazia assim, tava ótimo, ok. Mas, às vezes, eu vinha contornando aqui com pontos baixos. Então, nesse contorno de pontos baixos, as duas correntinhas que já estavam aqui, eu achei que já não tava mais ficando legal. Eu não tava acertando ali o acabamento no cantinho. Não tava do meu gosto. E aí, o que que eu fiz, gente? Vendo os vlogs da Ítela. Eu fiz, então, 39 correntinhas. Cheguei aqui na terceira. Aliás, fiz o vai e vem e cortei. Aí, eu peguei o fio separado, longe da peça. Fiz as 39 correntinhas. Coloquei um ponto baixo aqui. E aí, eu vim contornando com picô. Na hora que chegou aqui que eu terminei, eu fiz as outras 39 correntinhas. E cortei. E achei maravilhoso essa ideia dela. A pérola que eu coloquei na ponta, gente, é o que eu tava falando pra vocês. A pérola que eu coloquei na ponta é a número 6. No vídeo que tem o jogo preto, eu passei a pérola junto com vocês. Dei a dica aí certinho. Mostrei a cola que eu tô utilizando, tá? Ah, e mostrei comprinha também da Shopee aí pra não sujar nossa roupa, né? Enfim. É o jogo número... Ai, esqueci agora. Acho que é o 4 ou o 3. É o preto, gente. Que saiu no domingo, tá? Então, se tiver preto na capa, é aquele jogo. Eu passei a pérola junto com vocês com o fio dental e dei dica da cola. Então, essa pérola é a número 6. E eu achei que ficou legal aqui. Combinou a cor aqui escura e não a branca. Mas, se você não tem de outra cor, não tem importância. Coloca, poderia ficar bonito também com a branca. Mas aí, nesse caso, eu já coloquei a colorida, tá? Vamos ver, então, quanto que eu gastei aqui de material. O peso eu já passei, tá? E aí, gente, pra quem ficar mais fácil aí pra vocês... Deixa eu dar uma limpada aqui. Olha aí, gente. Então, pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou fazer assim. Quem quiser parar aí, tira o print da tela que vai ficar mais fácil quando vocês forem reproduzir. É o nosso jogo de banheiro Tati, tá, pessoal? Eu não ia falar a quantidade de material, mas talvez tem alguém aí com pressa, não lê a tela, enfim. Então, gente, nas flores eu utilizei a pérola número 6. A nossa flor catavento aí, modificada, né? E elegante. Eu utilizei pra fazer as duas flores 17 gramas, tá? Pra passar o verdinho ali em volta, eu gastei 10 gramas apenas. De caramelo aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinhas. Eu gastei de caramelo 75 gramas apenas. De beterraba, aquela única carreira ali no meio, eu gastei 17 gramas. E no bico, 109 gramas, tá? Olha que lindo. E a redinha, Érica, quanto você gastou? 27 gramas, tá, pessoal? A redinha eu não falei, dessa vez eu fiz aqui com oito correntinhas. Sete, seis, seis, cinco, quatro, três. Tá? Então, eu terminei dessa forma aqui. E deixa eu ajeitar pra quem quiser tirar o print só dela, tá? Olha só, gente, que linda. Ela ficou cravada agora com nove carreiras com 48 por 58 centímetros. Linda, né? O que vocês acharam dessa cor? Combinou ou não? Será que eu vou vender rápido ou vai ficar por aqui? E olha que lindeza, gente, essas cores. Gente, eu não coloquei o celular no tripé, tá? Mas vocês viram... Aliás, tô sempre falando por aqui. Independente de ter picô ou não, terminou a sua peça, puxa os biquinhos. Todos os biquinhos ajeitem pra tirar as fotos, tá? Tô amando esse modelinho. Esse modelo, pra quem faz mini tapete aí, ele tá perfeito, tá? Não é dos mais econômicos, mas nós temos, sim, outros econômicos aqui no canal. E como eu falei, gente, é um biquinho aí pra sair um pouco do padrãozinho, né? Não é um bico novo, é um bico bem antigo. Eu fiz pela videoaula da Edilene Fittipaldi a primeira vez. Aqui, eu fiz com dez carreiras antes do bico. Esse modelinho tá ficando cravado aqui, 50 de largura por 60 de comprimento no meu ponto. Lembrando, quem tem o ponto maior que o meu, com certeza ele vai ficar maior. Às vezes, ele chega a 61, 62, mas geralmente é 50 por 60, tá? Olha que lindo. O valor de venda, gente, se eu fosse vender só esse tapete, que eu já fiz algumas remessas, no momento eu não tenho nenhum pronto, e esse jogo tá na pronta entrega, tá? Caso você se interessar aí, o meu contato tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Aliás, nos últimos vídeos aqui do canal, não sei se vocês perceberam, mas eu estou fixando o comentário de outras pessoas, tá? Então, clica aqui no título, aqui embaixo, onde tá escrito o nome do vídeo, clica no título, abre toda a descrição, tá o meu WhatsApp, mas eu vou deixar aqui na tela, agora, por quê? Porque eu estou fazendo uma rifa de 12 quilos de barbante, 10 reais cada número, são barbantes direto da fábrica, tá? E a ganhadora poderá escolher entre o fio número 6 ou número 8, e as cores também disponíveis. Essa semana tá tendo mais de, aliás, tá tendo 63 cores disponíveis lá na fábrica. Então, eu vou fazer, sortear a rifa, assim que vender todos os números, apenas 150 números, tá? Caso a ganhadora não queira os materiais, 300 reais no Pix. Pode me chamar nesse número de WhatsApp que tá aparecendo aí na tela, manda sim, gente, não manda oi, tá? Manda, Érica, eu quero participar da rifa. Érica, a rifa tá disponível? Érica, gostei do jogo, tal, tal. Ele tá disponível, eu quero comprar ele, beleza? Aí você me chama no WhatsApp, e aproveitando essa deixa pra perguntar pra vocês. Vocês deram uma olhadinha lá na minha comunidade? Gente do céu, minha comunidade tá recheada de canais maravilhosos. Tô gostando muito do resultado. O último vídeo que eu coloquei aqui no YouTube foi da história das sobrinhas, né? Graças a Deus aí, a grande maioria me entendeu, a grande maioria relembrou os tempos, né? Antigamente, né? Um túnel do tempo, vamos dizer assim. E tá maravilhoso ler tantos comentários, comentários de gente que tá chegando pela primeira vez. Carinhas ali que eu vi nos meus primeiros inscritos, antes mesmo de mil inscritos. Muitas carinhas, muitas lindonas que me ajudaram chegar onde eu tô hoje, comentando nos meus vídeos. E Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Tô muito feliz mesmo com o resultado. Um outro vídeo que deu um resultado maravilhoso aqui, que eu não esperava, é o vídeo da promoção de barbantes da FFA desse mês, tá? Então, o mês aí da promoção de julho de 2024. Se você tivesse vendo esse vídeo mais pra frente, não tem importância, porque todos os dias do ano a fábrica tá em promoção. Se, vamos supor, encerrou uma promoção, tá ali no dia 1, dia 2, apesar que eles soltaram dia 3 a promoção. Mas, vamos supor, até o dia 2 não tinha soltado ainda a promoção, continua do mês anterior. Então, a Fran não deixa faltar nenhum dia de promoção na fábrica. E se você perdeu um desses dois vídeos que eu tô falando, aqui, assim que encerrar esse vídeo, eu vou deixar na tela. O vídeo da promoção aqui tá assim no título, Deu a Louca na Fábrica. E o outro, gente, é como que eu consegui fazer o meu canal alavancar aí, que vocês estão vendo, que um pouquinho mais de uma semana aí tá dando certo, tá? Vocês estão me ajudando demais. Cada vez que vocês clicam no like aí, gente, que vocês deixam um comentário, uma flor em qualquer canal que vocês assistem, que vocês compartilham. Eu, ah, não, não quero que a Erika veja que eu tô assistindo o vídeo dela, não. Mas, nesse vídeo, ela tá merecendo. Então, deixa o like, que eu não vou saber que você deixou o like. Então, gente, deixa o like nos canais, isso ajuda demais. Assista os comerciais, isso faz toda a diferença, tá? Então, muito obrigada. E aqui, eu vou deixar uma videoaula, assim que encerrar esse vídeo, só pra vocês clicarem na tela. Beleza? Então, gente, como eu tava falando aqui, esse tapete, eu vendo, né, venderia, quero fazer sim. Vou fazer muito desses modelinhos, porque quando eu fiz, eu vendi rapidinho, gente. Então, nessa medida de 50 por 60, eu vendo a 30 reais a unidade. Erika, você já vendeu algum tapetinho desse avulso? Não, nenhum. Por quê? Porque todas as vezes que eu fiz, eu fiz o par. Então, sim, eu vendi os parezinhos que eu fiz nesse estilo aqui, a 50 reais, tá? Então, um é 30, dois é 50, e vai sair por 25 cada, e vende rapidão, tá? Vamos lá, então, tirar o print da tela com peso? Então, vamos lá, né? Esse daqui, gente, a única diferença da tampa do vaso, é claro, não tem a redinha, porém, aqui, ele tem 10 carreiras, e a tampa do vaso aqui, então, eu fiz com 9, tá? As flores, ó, quem quiser tirar o print, então, aproveita. Aí, acho que assim dá certo. Então, de flores aqui, pessoal, gastei as mesmas 17 gramas, tá? De verde, 10 gramas. De caramelo, nesse caso, eu gastei 93 gramas. Aquela carreira fechada de beterraba, 18 gramas. Ufa, pausa pro espirro. E o caramelo, novamente, 17 gramas. E o bico, gente, 117 gramas. Cravado, como eu disse, 50 por 60. E o que dizer, gente, desse lindão aqui? Olha isso. Então, bora aí, pra tirar o print, quem quiser, depois eu vou colocar as três peças aqui juntas, tá? Mas, pra quem vende aí, o parzinho de tapete, ou tapete avulso, ele tá maravilhoso. Nesse caso aqui, gente, com 10 carreiras, ele não tá chegando a 70 centímetros no meu ponto. Porém, já vi várias artesãs que fazem, né, das minhas videoaulas e passam, tá? Então, muita gente vai fazer, vai chegar a 72, 73. No meu ponto, ele não tá chegando. Ele tá ficando com... Nesse caso, ele ficou com 51 por 68. Tá? Tem uns que fica 52. Então, vamos considerar 50 por 68. Menos de 68, nenhum tá ficando. Então, gente, e aqui eu já vou deixar a dica das etiquetas também, tá? Nesse caso aqui, deixa eu já passar quanto que eu gastei de material, e aí vocês tiram o print da tela novamente, né? Então, vamos... Então, pessoal, aproveitando aí, as flores, eu gastei nas três flores, 26 gramas. De verde, eu gastei 15 gramas. Então, vocês estão vendo que eu tô tendo uma média de 5 gramas pra cada flor, porque os tapetes com duas flores ficaram com 10, esse ficou com 15. O caramelo ali, as... 8 carreiras, isso, 8 carreiras de caramelo, 112 gramas, tá? Aquela única carreira ali de beterraba, 20 gramas, e a única carreira de caramelo, 19 gramas. E pra fazer o bico, Erika, nesse tapete, vocês estão vendo aí na tela, 129 gramas. Agora, eu vou deixar a dica aqui pra vocês de etiqueta, e falar o valor também desse daqui. Nesse caso, gente, eu também não tenho. Todas as vezes que eu fiz, eu vendi rapidinho, mas aqui, eu vendo um par, um tapete, gente, eu poderia colocar um tapete a 40, né? Eu acho que sim. 40 reais um tapete, mas eu não vendo... Nunca fiz, na verdade, e quando eu faço, ninguém desmancha o par, pelo menos não até hoje. Então, eu vendo o par desse tapete a 70 reais, tá? Então, 70 reais o par desse tapete, Então, eu posso falar que um tapete é 40, e o par, ele sai por 35 cada. Já vendi, sim, esse par de tapete pra revenda, e assim, com três flores, nesse modelo ou em outros modelos, ele acabou saindo pra crocheteira que revende a 60 reais o par. Nesse caso, ele acabou saindo por 30 reais a unidade. No caso do parzinho, não tem como baixar aí mais de 50 reais o parzinho, não. Tá? Que aí já tá num excelente valor. Gente, etiqueta. Vamos lá. Érica, tô começando agora. Compra etiqueta. Você tá começando agora no crochê. Tem muita gente, pessoal, muitas pessoas já iniciantes a entrar em contato comigo por diversas vezes. Assunto aleatório aí a mais no vídeo, mas sim. É... Falando que faz por hobby, faz pra família e tal, e vai começar a fazer o crochê pra vender. E aí, como a gente fala muito, divulga bastante as etiquetas, marca de barbante, marca de etiqueta, a gente divulga, a gente tem parceria, mas quem me acompanha aqui sabe que eu já entrei no canal com etiqueta. Não com parceria, comprando etiqueta. Então, etiqueta é uma coisa assim que eu... Quando eu comecei a comprar, gente, na verdade, eu vi da Nanda, tá? A Nanda foi a primeira artesã que eu vi utilizar etiqueta aqui no YouTube. Tanto que, quando ela divulgava a etiqueta que ela comprava, na época, era lá do Elo 7. Nem no Instagram não vendia, não encontrava ninguém que vendia, e era uma etiqueta ali relativamente carinha, né? Hoje em dia, as etiquetas estão mais fáceis de comprar, mais baratas. Então, a etiqueta foi um acessório ali que eu demorei um pouquinho pra comprar. Então, como eu já passei nos outros vídeos, começou a fazer crochê, o que que você precisa? Vamos relembrar bem rápido, tá? Pra quem perdeu. Começou a fazer crochê, não vai fazer logo de cara um estoque de barbante, principalmente com uma marca que você não conhece, tá? Por isso que eu tô amando aqui esse kit que a Fran, começou a fazer, ela fez aí no mês de maio, não, ela fez no mês de abril, e aí o kit ficou no mês de maio, aliás, ela fez no mês de maio, que era dia das mães, aí o kit ficou no mês de junho, e eu tinha falado pra ela, né? Eu tenho certeza que as outras também falaram, que é um kit bem interessante pra ela deixar sempre aquele kit. É que é o quê? É o kit mostruário, gente. Ele é maravilhoso, vem um pouquinho de cada coisa, tá? Eu vou deixar a foto desse kit aqui na tela, com o valor dele, mas no final da tela tem o vídeo da promoção. Então, nesse kit aí, dá pra vocês conhecerem todos os materiais, por esse valorzinho que tá aparecendo aí. Então, super compensa. Lembrando que pagando no Pix tem desconto. Entre em contato nesse número que tá aparecendo na tela, manda mensagem lá pra Fran, fala, olha, eu gostaria de saber, né, o orçamento pra esse kit. Quanto fica esse kit para o CEP, tal, tal? Já manda o teu CEP. Dias que começam as promoções, gente, é apenas esse número mesmo, tá? Vocês vão falar com a Fran. Dias que começam a promoção, às vezes dá uma congestionada no telefone. Então, vocês aguardem de um a dois dias no máximo. Ela não respondeu, manda mensagem novamente, tá bom? Mas aguarda no máximo aí, dois dias e faça o seu orçamento. Todos os kits do mês tem brinde com cupom. O cupom aqui do canal é hashtag Vina Érica. Ouvi lá no canal da Érica, você já garante o seu mimo, tá? Então, dito isso, vocês não vão sair comprando um monte de coisa, comprando adesivo, gente. São coisas que a gente vai vendo se realmente quer fazer crochê, se é realmente aquilo que você tem vontade, que você quer. Não vai sair gastando um monte de dinheiro pra iniciar o seu negócio sem ter certeza se você vai querer fazer e se você vai achar o caminho das vendas, tá? Aí, com o tempo, começou mesmo com o cone de barbante, agulha, um saquinho transparente pra entregar. Amarrador barato, fitilho, passa a tesoura ali, dá aqueles lacinhos de antigamente ficar lindo. Ou então, faz com o próprio crochê, tá? Mas um cartão de visita é muito importante, tá? Assim que você ter certeza que você quer trabalhar com crochê, lá na Jai Etiquetas, agora eu vou fazer a propaganda da Jai Etiquetas, mas primeiro, antes das etiquetas, nos cartões de visita. Então, vou deixar o número da Jai Etiquetas aí na tela, entre em contato com eles, faça o seu orçamento, e se você já é crocheteira, já trabalha, e tem curiosidade, as etiquetas deles são, sim, de excelente qualidade, tá? Tem pra todos os gostos, todos os bolsos, tem pra pano de prato também, dessas mais compridinhas, tá? Tem também etiquetinha de cetim e várias outras coisas, cheirinho, mas isso vai indo com o tempo, tá, pessoal? Então, cartão de visita, sim, é importante. Aí, começou a vender, tá dando certo, começou um lucrinho, vai aumentando ali os barbantes aos pouquinhos, tira, fez uma venda, tira um pouquinho de dinheiro pro material, a gente sabe, sim, que precisa ajudar em casa, né? A maioria precisa, sim, tem que ajudar em casa, hoje em dia é complicado, tem muita... As contas de uma família é muito alta, né? Isso tem do saúde, imagina quando a família não tem saúde também, mas, enfim, você tem que ter noção e as pessoas da sua casa que aquilo é o seu trabalho. E agora, eu não tô falando só pra crochê, não. Entre a crochê, costura, você faz bolo, você tem que ter outros ingredientes. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ter o seu caixa. Eu tenho caixa hoje? Eu não tenho. Ai, Deus! Não, não tenho caixa hoje, mas não me falta nenhum material, porque eu consegui, ao longo do tempo, né? Aqui também vai indo pra casa mesmo, mas, claro que a gente um dia, né, planeja se programar, mas, tudo que eu tenho aqui, que quem sabe, que eu tô sempre mostrando, é um estoque bem grande. Só que, não tem como você começar no crochê, e nesse mês, eu vou comprar um monte de barbante, um monte de embalagem, vou comprar etiqueta, vou comprar adesivo, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não! Um mês, você compra uma coisinha aqui, saquinhos, por exemplo, eu sempre gostei de dois tamanhos, então, esse mês, aquele lá tá acabando, então, eu vou comprar daquele tamanho. Daqui dois meses, é um outro que vai estar acabando, e assim, você sempre vai repondo, e da mesma forma, a etiqueta, cartão de visita é mil, então, nesse caso, já demora. Então, tudo você vai repondo, antes de acabar, que assim, você não fica louca, tá? Mas, precisa sim, ter a consciência, que se você vendeu a peça, você tem que repor, e as pessoas da sua casa, tem que ter essa consciência. Você trabalha com pano de prato? Eu trabalho? Eu sei fazer, mas eu não trabalho, né gente? Porque vocês não estão vendo, por enquanto, aqui pano de prato, mas eu sempre tenho estoque ali, de pano de prato, e de linha. Agora, imagina a artesã, que tá trabalhando ali, todo dia com aquilo, e aí, precisa fazer, e não tem nem pano de prato, nem linha, e nem dinheiro pra comprar. Hum? Complicado, né? Barbote, você sabe o que você tem que fazer, aí você não tem nada, nem sobrinha, nada. Quem tem as sobrinhas, né? Já passei o vídeo aí, de sobrinhas, mas enfim, agora já, já vamos esquecer esse assunto, porque o vídeo foi bem visualizado, graças a Deus, muita gente entendeu. Então, vamos pras sobrinhas, né? Pros restos de Barbote. Assim, o último caso, quantas vezes, aquilo que tá ali no cone, salvou as pessoas, que assim, vai vendendo, precisa pôr o dinheiro na casa. Gente que paga casa, paga apartamento, paga terreno, paga carro, enfim, tem as contas de casa pra pagar, e aí, realmente, a Erika, tô naquela, não deu pra mim tirar nada. Eu já cansei de ver vlogs, cansei não, gente, esse tipo de vídeo, eu não canso. São vídeos maravilhosos, mas eu já vi várias vezes, aqueles vlogs, e geralmente, são os vlogs, assim, que dão muita visualização, porque são muito bons, que são o quê? A crocheteira vai trabalhando, vai fazendo, igual eu tô apresentando aqui, os jogos de banheiro, perdão, tá, né? Como eu disse, eu tô apresentando, eu acabo falando sobre outras coisas no vídeo, mas é bom que entra na cabeça aí de alguém. Então, por exemplo, o meu dia a dia, que não é diferente, a gente junta o, eu falo, o meu dinheiro é da casa, o dinheiro do meu marido também é da casa, a gente passou aí por muitas tribulações há anos atrás, e o negócio vem se arrastando, tá melhorando, tá melhorando muito, graças a Deus, mas o dinheiro é dos dois, então os dois, quem recebeu ali primeiro o dinheiro, é a força hoje, é um celular, celular que eu digo é conta, tá, gente, conta da linha, é internet, é o carro, é alguma coisa, é mercado, qual dinheiro entrou ali primeiro? então a gente vai tampando os buracos, pagando as contas, graças a Deus, porém, porém, se eu olhar na minha prateleira, e não deixo faltar de jeito nenhum, quem me acompanha aqui no canal, viu que há um ano atrás, eu tive problema aí, com o material faltando, não foi uma única cor, foi várias cores, então, é uma coisa que eu, eu não me permito acontecer, porque faz sete anos, faz mais de sete anos, que eu vendo crochê, então eu não me permito deixar acabar nada, porque eu sei que eu tenho que repor, então se eu estiver precisando, eu olho ali, por exemplo, vou citar o marrom, fala um, vou precisar comprar marrom, vou precisar comprar tal coisa, e ele sabe, então a gente pega ali, se eu não estou com o dinheiro ali, entrou dele, ele sabe, a gente sabe que precisa comprar, a resposta dele é o que? é o teu trabalho, você precisa comprar, então se eu vendi as minhas peças, e precisei do dinheiro, para colocar em casa, se acabar o meu material, sim, eu vou pegar o dinheiro dele ou da casa, e vou repor, a gente trabalha assim junto, tá gente, mas é assim, como eu disse, tem que ter livre o caixa, eu já entrei para outras coisas, mas o que eu quero dizer é que, fez a venda, retira, tem que retirar sim, para o seu material, agora, eu estou dizendo, que nem sempre é fácil, é fácil falar, ah, você vendeu, tem que tirar todos os porcento, é fácil, falar é fácil, mas a realidade, nem sempre é assim, muitas vezes, a gente não consegue, mas, aqui em casa, a gente tem, sabe que, se eu precisar, e entrou dinheiro dele, eu vou sim pegar dali, porque na hora que o meu entrou, o meu foi para cobrir um negócio, entenderam? E eu vejo, infelizmente, muitas casas, que não é assim, que termina ali, está tendo propaganda na rua, gente, já pausei várias vezes, mas, vamos ver o som da rua, se não atrapalha, mas, enfim, infelizmente, eu vejo vários vlogs, que a pessoa fica sem material, vlogs, ou comentários, em Facebook, Instagram, aqui no YouTube mesmo, que a artesã terminou o material dela, e ela está sem material para trabalhar, como assim, está sem? Não, não pode, gente, e se está sem, porque não guardou dinheiro, porque colocou dinheiro na casa, as outras pessoas da casa, tem que saber que você precisa do material para trabalhar, então, eu acho assim, as pessoas que estão na sua volta, tem que ser unida, tem que entender, e aí, como eu estava falando desses canais, só para encerrar aí, que é uma ideia, se nesse momento, você está sem material, e não tem de onde tirar o dinheiro para comprar, nesse momento, o que eu estava falando, é que eu já vi várias vezes, as artesãs que assim, como eu, vendem a peça, fazem as encomendas, infelizmente, não dá para tirar o material, e colocam nas contas, que a casa está necessitando, no momento, mas, tem ali os restos, os cones, e aí, aquela crocheteira prega o pau ali, faz uma semana, dez dias, tira ali uns dias, para fazer pronta entrega, com aqueles cones, que sobraram das encomendas, e aí sim, consegue o dinheiro, daqueles cones, que estavam abertos, para fazer uma compra de barbante, aí elas compram dez quilos, doze quilos, o que der para comprar, gente, já é louco, ah, deu para comprar dois quilos, ótimo, já é um começo, então, se você está se vendo aí, no momento, sem material para trabalhar, ou, é, se você está se vendo aí, vou dar outra ideia também, que eu vejo muito por aqui, se você está nesse momento, então, sem material nenhum, para trabalhar, e sem um auxílio, que você colocou o dinheiro na casa, mas a outra pessoa, não está enxergando, que você está sem, procura aí, na sua casa, alguma coisa, algum resto, alguma coisa, um tapete, que você fizer aí, você já consegue, está repondo, pelo menos um quilo, repondo, alguma coisa, se for pano de prato, vai no mercado, em um lugar, compra três panos de prato, já é um começo, gente, compra três panos de prato, e uma linha, você já vai, aos pouquinhos, ali, multiplicando, para começar, o teu trabalho de novo, teu caixa de novo, outra ideia, que a gente vê muito, nos canais aí, essa ideia, graças a Deus, eu nunca precisei, mas sim, é uma opção, de você pedir, para uma pessoa, se você é crocheteira, você tem agulha, vejo muito, isso por aí, até a Té, mas trouxe bastante, essa semana, outras também, se você é crocheteira, você tem uma agulha, na sua casa, então, você pede emprestado, um cone de barbote, para alguém, e fala, olha, você pode comprar, um cone de barbote, para mim, que eu preciso trabalhar, eu vou fazer, vou vender, e devolvo o seu dinheiro, é uma opção também, porque com aquele, cone que você ganhou, com certeza, vai dar para você, devolver o dinheiro, da pessoa, e comprar um outro cone, se você souber trabalhar, vai sobrar, mais um pouquinho ainda, de dinheiro para você, tá bom gente, então, é assim, então, não vão logo de cara, né, comprando um monte de etiqueta, isso aquilo, porque vê a gente divulgando, primeiro tenha certeza, do que você quer trabalhar, tá Erika, eu já estou trabalhando, que etiqueta, você me recomenda, eu gosto muito, gente, que na já etiquetas, não é puxando o saco não, mas puxando um pouquinho sim também, mas enfim, lá nas etiquetas, eles têm várias cores e formatos, como vocês podem ver por aqui, eu acho lindas, porém, eu prefiro as neutras, estou sempre passando por aqui, então, vou pegar essa daqui, para mostrar para vocês, como vai ficar no tapete, por quê? Porque como eu trabalho com o YouTube, com o Instagram, quando eu vou divulgar, essas outras etiquetas deles, elas não aparecem tanto, a letra, não pega na filmagem, essa que eu estou segurando, gente, ela é maravilhosa, não sei se vai dar, para vocês verem, ela é tão linda, tem uma borboleta, um novelo de linha, e está escrito, feito à mão, porém, ó, está vendo? Eu não estou conseguindo pegar ela, ó, pegou agora, está vendo? Ela é maravilhosa, essa etiqueta, porém, não é uma etiqueta, às vezes, eu coloco sim, porque eu tenho bastante, mas ela não é uma etiqueta, que eu colocaria em um tapete, eu colocaria ela em um trilho, em uma capa, olha a diferença, gente, olha isso, hã? Fala, Érica, você vai me fazer não comprar mais etiqueta assim, ah, gente, não tem como, né, olha lá, é a mesma escrita, o mesmo desenho, e olha a diferença nesse nude, que coisa mais linda, então, como o trabalho é artesanal, eu sou apaixonada nas clássicas, tá? Mas, se você gosta de etiqueta colorida, lá tem muitas, olha essa peça daqui, a cobre, gente, ela é maravilhosa, olha isso, então, dá pra ver que tá escrito certinho meu nome, porém, na hora que eu vou fazer uma postagem pro Instagram, e aqui no YouTube já, não aparece, né? Então, vamos lá, nesse jogo aqui, qual vocês colocariam? Se sobrou alguém aqui, responde aí pra mim, essa daqui, gente, é a rosa metálico, é um pink mesmo, olha isso, tá escrito, Érica Fernanda Crochê em Barbosa, ali, porém, eu já mostrei em outros vídeos, que eu gosto nesse bico, de colocar essa etiquetinha aqui de nuvem, olha que linda que ela fica, eu acho que combina muito aqui com o bico, lembrando que eles tem caramelo, tem vários tonzinhos lá, olha aqui, gente, que linda, tão vendo? então, lá nas etiquetas é bom, que se eu não me engano, pelo menos aqui chega pra mim, você pode comprar em menos quantidade, tem empresas que vendem 100 unidades de etiqueta, então, eu tenho bastante variação, porque eu, geralmente, vem pra mim com 25, ou com 50, então, por exemplo, se você comprar o kit de 250 etiquetas, eu deixei o número na tela, nem lembro, gente, vou deixar o número aí na tela de novo, então, se você comprar, por exemplo, o kit de 250 etiquetas, você pode estar comprando, escolhendo, dentre 5 modelinhos diferentes, e cores, então, você vai ter uma variedade de 5, você pode fazer pacotinho com 50, não sei se eles fazem com 25, se fizer com 25, vocês vão ter mais opção ainda, já pensaram nisso? tá lindo, né, gente? olha só, que maravilha, gente, pra quem quiser tirar o print, olha só, que lindo que ficou, o valor de venda, pessoal, lá no vídeo da história das sobrinhas, como tudo começou, eu citei um exemplo de como as crocheteiras, as mais renomadas e algumas novas, conseguem sim dessa forma, não é minha realidade, mas eu ensinei uma forma de precificar aqui, que esse mesmo jogo poderia ter ido até a 240 reais, tem lugares que sim, você consegue vender, tá, Érica, você tá louca? então, vai lá no vídeo que eu falei das sobrinhas, e assiste essa parte, onde eu dou o exemplo de precificação, tá, aqui na minha realidade, gente, eu venderia esse jogo a 120 reais, 120 reais, ainda tá barato, tem muitas artesãs que conseguem vender a 150 reais, dependendo da região, então, eu poderia colocar aqui tranquilamente, que esse jogo é 120 reais, porém, eu vou vender eles, né, como vocês sabem, eu tô vindo pra agora, pra pronta entrega de vez, e eu vou vender eles no valor de 100 reais, caso a compradora queira para revender, nesse começo sim, eu vou fazer 5 jogos, cada jogo vai sair 80 reais, então, 5 jogos à vista, 400 reais, cada jogo vai sair por 80 reais, pelo menos nesse comecinho aqui, pra alavancar aí as minhas vendas, então, se você tem interesse, corre me chamar no WhatsApp, que tá aí na descrição do vídeo, que eu mostrei, e fala, Érica, eu quero aquele jogo, ou, eu quero jogos de banheiro, eu tô fazendo várias cores aí, a minha cliente já escolheu alguns, e tem alguns, mais, alguns, né, sendo feitos, vai ter muito jogo de banheiro por aqui, vai ter outros modelos também, mas, por enquanto, eu quero brincar muito com as cores nesse jogo, porque é o jogo Tati, né, que eu fiz pra ser um projeto aqui pro canal, e acabei abandonando a videoaula, por essa semana, gente, por enquanto, a gente tem a videoaula do tapete, e da passadeira, e bem explicadinho, tá, quem tem reclamação minha aí, de vídeos que eu não passei contagem de pontos, que eu falei rápido, é porque os vídeos mais antigos, meu celular não tinha memória, então, os vídeos de 6 meses pra cá, tá bem explicado, tá, e no caso de um babadar, ponto maior, menor, eu mostrei ali, no caso da passadeira, carreira, a carreira, por enquanto, a tampa do vaso, gente, é só colocar duas flores, mas aí, no máximo, em 7 dias, no máximo, eu vou gravar a tampa do vaso pra vocês, tá, mas é, dá pela videoaula do tapete, dá pra fazer, é só colocar uma carreirinha a menos, vocês estão acostumados aí, é só se atentar ao tamanho do bico no seu ponto, então, façam primeiro o tapete, aí, depois vocês façam a tampa do vaso, que aí já vai ter uma noção ali, do tamanho do meu ponto, referente ao seu, tá, então, gente, vídeo de hoje foi esse, Erick, eu gostaria muito de fazer um jogo igualzinho ao seu, já passei as cores no começo, e você pode tirar o print aqui, e fala lá pra Fran, se tem essas cores maravilhosas, camurça e beterraba, tá, vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado, e bora aqui pro canal, pro vídeo de amanhã, tchau, 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 tchau,